Olá internautas, no Giro de hoje você confere Dia do Servidor Público, Prefeitura mantém serviços essenciais nesta segunda-feira Estão definidos os prefeitos de São Paulo, Limeira, Piracicaba e Sumaré Eu sou Tiago Ramos e esse aqui é mais um Giro de Notícias A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste manterá os serviços considerados essenciais Durante o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, hoje, segunda-feira, dia 28 Funcionará um esquema de plantão à guarda municipal, o DAE, Departamento de Água e Esgoto Os prontos-socorros, o velório municipal, serviços de cemitério e coleta de lixo A coleta de lixo ocorrerá normalmente, os ecopontos do Planato do Sol, Parque Olaria e Gerivá também funcionarão Também abrirão normalmente nesta segunda-feira os parques infantis Tom Leite, do Molon e do Palambi Parque Itaene, Parque dos Jacarandás e Parque dos Ipês Confira mais informações acessando a matéria no portal sbnoticias.com.br A Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste FM 81,9 e AM 690 E o portal sbnoticias acompanharam ontem, domingo, dia 27, a apuração dos votos do segundo turno das eleições municipais Que foram realizadas em 15 capitais mais 36 municípios de 3 estados No estado de São Paulo, além da capital, mais 17 municípios tiveram o segundo turno Na nossa região, mais precisamente em Limeira Murilo Félix, do Podemos, de 36 anos, foi eleito prefeito com 51,88% dos votos Enquanto seu concorrente Betinho Neves, do MDB, ficou com 48,12% Em Piracicaba, Elinho Zanata, de 61 anos, foi eleito prefeito com 53,61% dos votos Enquanto Barjas Negri, seu concorrente do PSDB, teve 46,39% Em Sumaré, o atual vice-prefeito Henrique do Paraíso, do Republicanos, de 39 anos Vai governar a cidade pelos próximos 4 anos Ele foi eleito com 58,56% dos votos contra 41,35% do candidato adversário William de Souza, do PT Pela primeira vez na história, os 200 mil eleitores do município de Sumaré Precisaram retornar às urnas para o segundo turno das eleições E na capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, venceu o segundo turno das eleições Com 59,56% dos votos válidos Guilherme Boulos, do PSOL, ficou em segundo lugar com 40,44% Confira mais informações acessando a matéria no portal sbnoticias.com.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL